CD's Autorizados, a potência é aqui! Banda Top 7, a mais romântica Ah, tem coisas que não dá Pra passar batido E ser esquecido assim Pois é, talvez eu seja uma pessoa qualquer Que durou mais que o combinado Nesse seu jogo tão fechado Fiquei mal, mas de qualquer forma Isso foi um sinal E você me fala Que tudo é normal Me pede desculpa Não foi sua culpa Tá tudo legal Pois é, o tempo que cura Ele tá demorando Saudade idiota só vai aumentando Deus me ajuda que eu tô pirando Eu tô pirando Seu número de celular é fácil apagar As coisas que me deu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem foto sua Tem saudade sua espalhada por todo lugar Seu número do celular é fácil apagar As coisas que me deu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem foto sua Tem saudade sua espalhada por todo lugar CD's Autorizados, a potência é aqui! Fiquei mal, mas de qualquer forma Isso foi um sinal E você me fala Fala que tudo é normal Me pede desculpa Não foi sua culpa Tá tudo legal Pois é, o tempo que cura Ele tá demorando Saudade idiota só vai aumentando Deus me ajuda que eu tô pirando Eu tô pirando Seu número de celular é fácil apagar As coisas que me deu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem foto sua Tem saudade sua espalhada por todo lugar Seu número do celular é fácil apagar As coisas que me deu também posso quebrar Mas dentro do meu coração tem foto sua Tem saudade sua espalhada por todo lugar CD's Autorizados, a potência é aqui! Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro e nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As nós sozinha é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Só sei que eu te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As nós sozinha é teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Só sei se eu te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Banda Top 7 Aparece o band de carros Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Eu não tenho ouro e nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero teu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais As nós sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Só sei se eu te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As nós sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Só sei se eu te amo, te amo Como eu te amo, te amo demais CDs autorizados CD's autorizados A potência é aqui Banda Top 7 Banda Top 7 Aparece o que eu te amo Olhe em mim Olhe em mim Me diz o que vê Não, eu não estou Tão satisfeito Não é como diz Não vou ser feliz Com o nosso fim Não vai ser tão fácil assim Me deseja boa sorte Diz que sou especial Que vou encontrar alguém Que vou encontrar alguém Que me queira coisa e tal Comprei seu perfume Pra lembrar do seu cheiro Chorei por você Aqui em meu travesseiro Pra sentir sua presença Cheia de aquele ursinho Cheio jogado No canto do quarto Reguei as mensagens Aqui em meu celular O último te amo Fiz questão de guardar Como aceitar Que você se foi Não dá CDs autorizados A potência é aqui Como aceitar Que você se foi Não dá Banda Top 7 A mais rogante Me deseja boa sorte Diz que sou especial Que vou encontrar alguém Que me queira coisa e tal Comprei seu perfume Pra lembrar do seu cheiro Pra lembrar do seu cheiro Chorei por você Aqui em meu travesseiro Pra sentir sua presença Cheia de aquele ursinho Que eu jogado No canto do quarto Reguei as mensagens aqui em meu celular O último te amo fiz questão de guardar Como aceitar que você se foi Não dá Como aceitar que você se foi Não dá Cidês autorizados, a potência é aqui! Manda top 7, a paz romântica Não amou para mim não, você estava mentindo Diga logo que não me amou, que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já Me conquistou E agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já Não sabe que já Me conquistou Me conquistou E agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe que já Não sabe que já Me conquistou E agora estou sofrendo Cidês autorizados, a potência é aqui! Manda top 7, a paz romântica Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem e querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou em busca dos meus sonhos Eu tô nas mãos de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Banda top 7, a paz romântica Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem e querer Vou levar no coração Tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão Eu sou todo seu Eu vou em busca dos meus sonhos Eu tô nas mãos de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Banda top 7, a paz romântica No fundo do espelho Onde você se vê A uma criança Brincando de se esconder Seus olhos vermelhos Não vão jamais apagar Aquela esperança Que ela tem no olhar Solte a menina Que ainda existe em você Sorria pra vida E recomece a viver A sua história é tão bela E não existe outro igual Você na sua novela É a atriz principal Por coisa tão pouca Você não vai desistir A ilha é tão moça Tem tudo pra ser feliz Você pode cantar Como esse pássaro Você pode brilhar Como esse sol Você pode voar Livre no espaço Ou fica presa no chão E sempre só E sempre só Banda top 7 A paz romântica Solte a menina Que ainda existe em você Sorria pra vida E recomece a viver Você pode cantar Você pode cantar Como esse pássaro Você pode brilhar Como esse sol Você pode voar Livre no espaço Ou fica presa no chão E sempre só E sempre só E sempre só Sentir De repente Um vazio Levantei E quando olhei Em frente à porta Era você Quase não acreditei Entre amor Me abraçar Não aguentava Mais esperar Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Banda top 7 A paz romântica Uma lágrima caiu No travesseiro E eu senti De repente Um vazio Levantei E quando olhei Em frente à porta Era você Quase não acreditei Entre amor Me abraçar Não aguentava Mais esperar Você voltar Você voltar Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Banda top 7 A paz romântica De o sol da manhã Te dissolvar Seu vampiro De filmes Pastelão Mas quem vai Nos julgar Sou seu Despenteado Leão Sei que você Me entende bem Sempre faz de quando Eu me mora Se você não ama Ninguém Por que tá me escutando Agora Sou linda Tão louca Minha Mona Lisa Tira minha roupa Me fascina Me assassina Me beija na boca Minha mulher Menina Me ensina A ser vida louca Ter olho Piscina Me afoga E faz boca a boca Renova Minha rima Vem de gafo Que hoje é sopa Menina Mas quem vai Nos julgar Vilão particular Se eu subo Nesse palco aqui Foi Deus Que me criou Assim E os holofotes Vem ao meu encontro É que eu te amo E nem te conto Não, não posso ser Seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nômade Desculpa esse meu jeito Soberano Mas hoje é por você Que eu canto É por você Que eu canto É Sei que você me quer também Na ele ou a gostosa Posso te ligar, meu bem O que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu Grande amigo Depois de você Os outros são outros Se tá fodido Vamos fazer amor Cantar um arrocha Antigo Me beija na boca Pode ser até que você Não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Banda top 7 A mais romântica E vem E vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também E não Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteira e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer E vem sentando E vem jogando E vem sentando E vem jogando E vem sentando E vem jogando gostosinho pra mim E vem jogando gostosinho pra mim Eu tô solteira Eu tô solteira e tu também tá Eu tô solteira e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te dar prazer E vem sentando E vem jogando E vem sentando E vem jogando E vem sentando Teu sorriso iluminado Fez revolução em mim E por tudo que é sagrado Nunca imaginei Querer alguém assim Feito água cristalina Rio procurando O desejo me alucina Faço qualquer coisa Pra você ficar Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Manda top 7 A mais romântica Teu sorriso iluminado Fez revolução em mim E por tudo que é sagrado Nunca imaginei Querer alguém assim Feito água cristalina Rio procurando o mar O desejo me alucina O desejo me alucina Faço qualquer coisa Pra você ficar Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Faz amor comigo Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Manda top 7 Manda top 7 A mais romântica Não, não me deixe agora Porque existe amor Não agora Amor Meu amor Se estás longe Longe Eu vou te buscar Te buscar Te peço aflito Que não quero um dia te perder Eu sei Tô sofrendo Também sei Que ninguém Vai resolver Algumas vezes Penso Tento Te esquecer Mas eu te quero Porque eu amo você Não, não me deixe agora Porque existe amor Não, não me deixe agora Não, não me deixe agora Amor Meu amor Se estás longe Longe Eu vou te buscar Te buscar Manda top 7 A mais romântica Algumas vezes Penso e Tento Te esquecer Mas eu te quero Porque eu amo você Não, não me deixe agora Não, não me deixe agora Porque existe amor Não agora Amor Meu amor Se estás longe, longe eu vou te buscar Te buscar Manda top 7, a mais romântica Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar-te antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Manda top 7, a mais romântica Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar-te antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Banda top 7, a mais romântica Onde está você Que já me esqueceu E eu não consigo tirar você do pensamento Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você nessa vida Eu já não aguento Saio por aí Pra lhe procurar E pelos bailes da vida Eu já não te vejo Danço com gente estranha A solidão me apanha Por mais que eu tente esquecer É você que eu desejo Quero que no fim da festa Você apareça E chame pra dançar E no longo abraço Vamos esquecer Vamos dar um show Pra todo mundo ver Você vai dizer Depois de um longo beijo É você que eu desejo Banda top 7 A mais romântica Saio por aí Pra lhe procurar Pra lhe procurar E pelos bailes da vida Eu já não te vejo Eu já não te vejo Danço com gente estranha A solidão me apanha Por mais que eu tente esquecer É você que eu desejo Quero que no fim da festa Banda top 7 A mais romântica Sinto uma vontade louca De te amar Mas sem o medo E se depois você me abandonar Eu não mereço Olha aqui dentro Dos meus olhos Diz pra mim Que sem você Não sou tudo Me faz de novo Acreditar que você Ainda é meu mundo Será que agora é pra valer Ainda sou confuso Eu já me decepcionei uma vez Só eu sei o que passei Será que eu devo Acreditar nesse amor E me entregar Por inteiro de novo Eu posso deixar Ela pra me voltar O que passou Passou Ela não voltou Por acaso Ela descobriu Quem eu sou Só que ela não tinha Nota do Que eu era Seu grande amor Sou ou não sou Sou ou não sou O grande amor Da sua vida Nada foi sonho Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama De novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo em cada visita Cê não gosta de mim Se gosta é da conquista Ah E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso Eu choro no rosto Cê vem aqui Minha coisa soube Rato Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Pra ser o gostoso Ah E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso Um choro no rosto Cê vem aqui Minha coisa soube Rato Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar um pouco Pra ser o gostoso Manda top 7 Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama De novo O que cê sentir Quando cê mentir Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo em cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso E um choro no rosto Cê vem aqui Minha coisa soube Rato Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar um pouco Pra ser o gostoso Banda top 7 A mais romântica Tô por aí Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Tô por aí O último volume Só no carro Um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido Olhar perdido em altas madrugadas Tô por aí Tô por aí Tô por aí Pra onde ir Pra que sorrir Em cada esquina aumenta Minha solidão Meu desejo procurando Outras emoções Tô por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aí Saudade rasgando o peito Pra onde ir Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aí Noite fria Madrugada Tô por aí Vou por aí Pra onde ir Banda top 7 A mais romântica Tô por aí Por toda a cidade Em cada esquina aumenta Minha solidão Meu desejo procurando Outras emoções Tô por aí 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 Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aí Saudade rasgando o peito Pra onde ir Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aí E ela nem aí Noite fria Madrugada Tô por aí Tô por aí Vou por aí Pra onde ir Manda top 7 A mais romântica Tô indo na sua casa Convença assim Opa É que eu te deixo suado E tu me deixa louca Uma californiana Só pra ficar leve Já separei uma grama Aqui dentro da bag Eu te pego com força Cê pede na sua boca Poço de lente moça Toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho Com amor e carinho Nós dois um escurinho Seu corpo suado E você é por cima de mim Quando te encontrar É sequência de love Seu corpo suado E você é por cima de mim Quando te encontrar É sequência de love Manda top 7 A mais romântica Tô indo na sua casa Convença assim Opa É que eu te deixo suado E tu me deixa louca Uma californiana Só pra ficar leve Já separei uma grama Aqui dentro da bag Eu te pego com força Cê pede na sua boca Poço de lente moça Toda vontade é pouca Eu faço com jeitinho Com amor e carinho Nós dois um escurinho Seu corpo suado Seu corpo suado E você é por cima de mim Quando te encontrar É sequência de love Seu corpo suado E você é por cima de mim Quando te encontrar É sequência de love E você é por cima de mim Banda top 7 A mais romântica E aí, olá Você me esperava, né? Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Tentando melhorar Quero escrever Quero escrever A nossa história Você é princesa Vamos agora Será que rola? Será que rola? Sem final que me diz Só ser feliz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for Eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito E aí, olá Você me esperava, né? Prazer sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Tentando melhorar Quero escrever A nossa história Você é princesa Vamos agora Será que rola? Sem final que me diz Só ser feliz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for Eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você A meu lado Só resta a solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer É o amor que me deu O amor que me deu Divanar Mal te danar H menor H menor Banda top 7 A mais romântica É raro É humano E foi eu Quem errei Mas o perdão Mas o perdão Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas eu tenho certeza Que o meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao cruzar o portão Eu sei que vou chorar Divanar Mal te danar H menor H menor L'amor Que bom rever você Meu amor L'amor Que bom sentir você Perto de mim L'amor Que bom rever você Meu amor L'amor Que bom sentir você Divanar Mal te danar I love you Divanar Mal te danar Divanar Divanar H menor L'amor 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora estou de volta Pra minha família E troca de mim Eu não tenho porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Ei, ei, paixão Se a cara fala de amor Que o fascinante fala mesmo Eu tô apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu tô apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se for eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Que era amor ou não Dessa mulher bandida E você se mudou da minha vida 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 Alô, nação forrozeira Forrozão do início dias Repertório de pegada Porque o velho tá bom Grande composição Meu grande parceiro Nilmar Ferreira O potência do Tocantins Gravando aqui no estúdio Mais que o nove E me deixou A roça pra mim Forrozão do início dias Repertório de pegada O velho tá bom Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família Embora do Tocantins Despedi de minha família Embora do Tocantins Estão gravando na memória Não esqueço jamais Eu vou buscar melhoras Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Pra minha família em Tocantins Vai lá Vamos sofrir aqui o show Vou rolar o início aqui O repertório de pegada Porque o velho tá bom Estúdio Vai ter um top Nilmar Ferreira O potência do Tocantins Pensa na lapada De swing Aumenta o som aí Simbora Simbora Eu amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Quando estou com você Opa, Viana Volta pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz bem Quando estou com você Opa, Viana Volta pra mim Por que está agindo assim? Falando de amor Já falei que... Moleque de padrão A partida é diferente E essa é a composição do nosso parceiro Nilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Olha os moleques chegando aí Esse sim faz a festa Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir da minha família E morar em Tocantins Despedir da minha família E morar em Tocantins Está gravado na memória Não existo jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Antes que eu trabalhei Mas não foi tão simples assim Agora eu tô de volta Da minha família em Tocantins Agora eu tô de volta Da minha família em Tocantins Minha família em Tocantins Eu tô de volta Eu tô de volta Eu tô de volta Obrigado.